Fala pessoal, aqui é o Rafa. Acabei de receber aqui da China a Xiaomi Smart Band 7, o novo nome da Mi Band 7. Muito legal, pessoal, veio em uma embalagem bem fininha. Veio também uma pulseira extra, que aqui é compatível com a Mi Band 5, 6 e 7, e um protetor de tela. Isso aqui eu realmente não esperava. Vou fazer um unboxing dela aqui, um unboxing raiz, nunca foi aberta. Aqui, ó, tá com lacre, vamos abri-la. Lacrezinho meio chato, numa posição meio ingrata, hein. Aí, foi. Aí. Aqui a Band, né, a Band 7, que agora, curiosamente, não é mais Mi Band 7, é Xiaomi Smart Band 7, ó. Bem gordinha, hein. Pulseirinha de silicone, super confortável. Aqui vem o manual. E o carregador, né, que é aquele carregador padrão. Acho que eu nem vou abrir ele, porque eu tenho o da 5, eu vou usando o da 5, esse aqui depois eu posso vender, não sei. Mas é isso, pessoal. Aqui a Mi Band 7, né. Muito legal. Vou fazer as primeiras configurações e depois a gente faz aí um vídeo de review, comparando com o Redmi Watch 2 Lite. E é isso, pessoal. Mi Band 7. Posso dizer que o que eu mais senti falta usando o Redmi Watch 2 Lite foram as opções de customização das watch faces e também o índice Pi, que não tem nele. O índice Pi, ele só tá disponível nos dispositivos da Xiaomi, que são fabricados pela Huami. Nos que são fabricados pela Poco, pela Redmi, não tem o índice Pi. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e em breve um vídeo com análise dessa criança aqui, a Xiaomi Smart Band 7. Tchau. Obrigado.